Salve galerinha, eu sou Alex Luba, caso você não me conheça, eu moro na Suíça há 12 anos e mostro um pouquinho da minha vida, um pouquinho dessa maravilhosa Suíça pra vocês, hoje estou numa região muito bonita. Que lugar no mundo que você deixa um conversivo aberto? Assim, tudo aberto, como se nada fosse, aberto mesmo, olha. Essa é a estação de Appenzell, naturalmente é muito diferente daquelas que você vê nas cidades grandes né, essa é tipo em uma cidade pequena, não é tão grande, não sei quantos habitantes tem, porém não se compara com Zurique né. Tô vendo que acho que a gente teve sorte, a gente tá vendo ali umas cabaninhas significa que tem comida, isso é importante, num lugar que você vai. Como vocês viram, tivemos sorte, tá tendo bailão aqui, nós vamos dançar agora, só que não. Olha que legal, você tem sua lareira lá dentro e você deixa a lenha do lado de fora, como se nada fosse. Olha que vitrine linda meu, adorei com essa madeira aqui, você coloca essas joias em cima, os relógios. Olha, a casinha é velha, ou seja, é digamos assim, muito bonita mesmo assim, porém não significa que não tem alguém te olhando. Ah, olha que bonito aqui, aqui é um centrinho de Appenzell, sabe, tem vários centrinhos, porém esse é um deles, e é muito colorido pelo que parece, eu é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Como é o nome disso? Os sete anões? Não, aqui não tem sete não, deve ter uns duzentos. Eu gosto desse centrinho porque eu também acho romântico, principalmente se for à noite, final de tarde, se passear, comer alguma coisa, beber alguma coisa. Esses são os caras que mais representam a Suíça quando se diz algo a respeito a montanha ou Appenzell. Eles representam principalmente a coisa mais famosa dessa região, o queijo Appenzell, ou seja, tem variedade muito grande de queijo. Tem aquele que faz o fondue, tem o queijo normal, o formaggio, tem vários, ou seja, é a marca, porém tem muitos queijos gostosos. E eu tenho que ser bem sincero, é um dos melhores. Olha a grande variedade de queijos que eles têm. Agora vamos comer uma linguiçinha, muito boa, com pão. Ela custou seis e cinquenta. Agora vamos sentar pra comer porque senão também fica difícil, né? Eu não sei o que que é, né? O que que tá tendo? Olha, tá passando pessoas assim com esses costumes da época e tal, as roupas. Vai ter alguma coisa em especial hoje, só que eu não sei o que. Fica achando desculpa pra passear? Olha o cachorro furgar. Olha o cachorro furgar. Mas bate. Olha as casas como são lindas. Meu, se você imaginar, essas casas podem ter quinhentos, seiscentos, setecentos, mil anos. Olha lá que bonito. Tá escrito Informazione, informação. Daí o que que tem embaixo? As tias ali, passando informação, eles tão comprando, na verdade, entradas pra aquele negócio que vocês viram lá na frente. Daí você pode dançar, você pode entrar naquela barraca. Harley-Davidson, ô motona, hein? Olha que legal ali, tem um banquinho e uma mesa, dá pra você ficar ali de boa comendo alguma coisa com um rio do lado. Não é que tá acabando a água, não, gente. É normal isso daqui. Às vezes tá cheio, às vezes tá assim, mas o normal é ter essa quantidade de água. Meu Deus, o que que é isso, gente? Lembra aquela mesa que eu falei pra vocês, que eu mostrei ali? Dava pra comer bonitinho. É que dava pra comer bonitinho. Meu Deus, ela se transformou no quê? Como é que se chama aquilo? Um bagulho que saiu... Um jato. Um jato d'água ali com toda a força, quase virou. É, uma cadeira foguete. Se você tivesse comida em cima, estaria toda no chão nesse momento. Que louco! Ah, um desse eu também queria, tia. Conversível, nessa época do ano, verão, você pode ir por todo lugar. Eu acabei de comer aquela linguiça que vocês viram, mas quando eu vejo um restaurante, começa a voltar toda aquela fome do zero. Apesar que uma linguiça não é nada, né? Esse sorvete é famoso no mundo inteiro, né? Sorvete suíço. Olha a miniatura disso daqui. Não sabe quanto custa? Cinco francos e pouco. Mas, eu tenho que confessar. É uma delícia. Ele é de brownies, então vem um pedacinho, um não, vários, né? Dentro, então deixa o sorvete maravilhoso com sorvete de chocolate. Não deixa tão doce. E por incrível que pareça, não é propaganda enganosa não, gente. Vem os pedaços de bolo dentro, maravilhoso. Também, cinco francos nessa miniatura aqui, é como se fosse dezoito reais. Em 150 ml ou 110 gramas. Olha aqui, tem o cinto típico da região. 169 francos. Mesma coisa que 170 dólares. É salgado. Ah, não adianta os canivetes, são o símbolo da Suíça, né? Que legal, tem a xícara com o nome. Cadê Alex? Tem Alessia, Alexandra, mas não tem Alex. Sacanagem. Nossa. Nossa, esse negócio é muito bonito pra comer em cima. Isso você coloca nas mesas o seu prato e você come pra não sujar a mesa. Muito típico. Olha o guardanapo. Olha o guardanapo também. E quanto tá aqui? Um é sete ou seis são 36. Olha ali que legal, vocês viram algumas pessoas com roupa da época, né? Essa é uma loja especializada pra esses costumes e tal. Gostei de chapéu não. Aquele ali tá bonito, esse verdinho com branco. O azul também. O vermelho também. O verde tá bonito. Não, tira. Ficou bonito não. Olha que bonito isso. Isso eu gostei. Mas também, né? Quanto é? Cento e nove francos. Cento e quarenta e nove. Cento e quarenta e nove. Piorou. Cento e quarenta e nove francos. É muito dinheiro. Tipo, você vai usar isso uma vez por ano. Ah, aqui estão aqueles que estão pela metade do preço. Esses são do ano passado, por exemplo. Esse é pra homem. Mas tipo, mesmo na metade do preço, continua sendo sessenta francos. Olha, se você achou aqueles lá muito caros, imagina esse daqui. Esse daqui tava de quatrocentos e quinze, agora tá por duzentos e cinquenta e cinco. Metade do preço. Como se fosse mil reais. Relógio suíço. Ice watch. Duzentos e oitenta e nove. Duzentos e oitenta e nove francos. É o preço suíço. Esse aqui tá de cento e cinquenta e nove. O branquinho tá bonito. Cento e cinquenta e nove. Um símbolo muito famoso nas vacas aqui na Suíça, né? Por exemplo, esse primeiro aqui tá por duzentos e quinze. Descobri o nome da festa. Ela se chama Appenteller Landsfest. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueça de sair desse vídeo sem deixar aquele like lá, que me ajuda muito mesmo. E se você veio através do Facebook até esse vídeo, volte lá e compartilhe. Isso me ajuda muito. E se você gostou realmente do vídeo, deixa aqui seu comentário. É o modo de eu ficar sabendo que eu posso trazer mais vídeos e que vocês estão gostando. E a gente com certeza se vê em algum lugar dessa Suíça.